Pô, esse bagulho aí do cabelinho aí, ó, ó, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Agora nenhum homem mais presta, todo homem agora é traidor. Agora nenhum homem mais é fiel, ó, mulher de todo mundo tá fuçando telefone, tá fuçando tudo por causa do cabelinho, pô. Deu mancada, deu mancada, pô. Cabelinho, sou teu fã, mas tu vacilou, cara. Pô, tu traiu essa perfeição que é a Bela. Tu trocou a Bela pela fera. Pô, tu pegou a sósia do MC Daniel, pô. E digo mais, lembra quando tu foi no Pó de Pá? Lembra no Pó de Pá? Então, eu faço de suas as minhas palavras. Sabe onde tá Thaís agora? Mamando. Thaís tá mamando. Thaís tá fazendo tudo que ela não fez com outro cara. Verdade. É, eu vi um TikTok do cara falando, eu ri muito. Eu ri muito, cara. Você já imaginou que o Thaís agora tá mamando? Ele fez... Vai ter uma filha da puta, tu pode ir dar de graça dos outros, rapá. Mas eu me coloco nisso. Thaís tá mamando, gozando horror, sentando... É, filho, é vida, é vida. Tá, tchau.